Oi gente! Tudo bom? Olha quem eu arrastei pra gravar vídeo comigo. Sou eu. O Thiago que teve a ideia desse vídeo, tá? A gente vai contar um pouquinho sobre algumas séries que você deve assistir, se você ainda não assistiu, tá? Eu vou falar de algumas que eu gosto, o Thiago vai falar algumas que ele gosta. Tem algumas que ele vai falar que eu ainda não assisti, tem algumas que eu vou falar que ele também ainda não assistiu. Mas vamos aí compartilhar o que a gente gosta. Chama o namorado, o marido pra assistir junto. Quem sabe tem aí alguma série que você ainda não assistiu e que vocês possam assistir juntos, né? Vai ser um top 10 das nossas séries. Isso aí! Espero que vocês gostem. Se vocês tiverem alguma sugestão de série que a gente não tenha mencionado aí no vídeo, também comenta aqui embaixo. Não esqueça de se inscrever no canal aqui ou aqui, tá? Pra sempre receber as novidades, pra fazer parte da nossa família linda. E assim, gente, como a gente nunca fez nenhum vídeo parecido, a gente vai colocar uma meta de likes aí pra vocês, pra gente ter um retorno, pra ver se vocês gostam ou não. Pra de repente a gente trazer mais vídeos nesse estilo, falar sobre séries que estão lançando. Então a meta pra esse vídeo é quanto? 15 mil likes. Ah, isso aí, gente. 15 mil likes pra gente ver se vocês gostam e se querem mais vídeos assim relacionados no canal, tá bom? Então vamos lá começar! Então em décimo lugar, nós escolhemos a série Dexter pra falar pra vocês. Eu e o Thiago, a gente começou a assistir juntos alguns meses atrás e a gente gostou bastante. Ele fala sobre um assassino em série que ele nasce desde pequenininho, assim, com uma vontade de matar pessoas. E aí o pai dele, como que é o nome mesmo? Henry. Henry. Na verdade, o pai dele, o Henry, acha uma forma dele canalizar essa vontade dele que ele tem de matar as pessoas pra uma forma que meio que seja do bem. É. Então o que que ele faz? Ao invés dele, ele tem que strassar essa vontade dele de matar alguém. Ao invés dele pegar e matar qualquer pessoa na rua, o que que ele faz? Ele busca assassinos ou foragidos que a justiça não conseguiu punir, que não conseguiu prender, deixou, que acabou ficando na rua. Então ele acaba rastreando esses bandidos, esses caras fora da lei. E ele acaba assassinando esses caras de uma maneira muito fria pra matar essa vontade que ele tem de assassinar as pessoas, né? Porque é uma vontade, assim, que ele não consegue controlar. Então ele usa isso pro bem, como o Thiago falou. É, matando pessoas que a justiça não consegue prender, enfim. E o Henry, ele ensinou ele desde pequeno a fazer de uma forma pra não ser descoberto. O pai dele, tanto o pai dele quanto ele, o pai dele trabalhava na polícia também, e ele também trabalha na polícia, no setor de investigação. Ele acaba sabendo muito, conhecendo muito dessa parte de investigação, dos rastros que os assassinos deixam. Então o pai dele sempre ensinou ele a não deixar nenhum rastro. Então é muito meticuloso tudo que ele faz, ele sempre procura não deixar rastro. E o bacana é que no decorrer da série a gente sempre acha que ele vai ser pego. Acontecem várias tramas que a gente acredita que vão descobrir que é ele. Vão aparecendo novos personagens e a gente sempre acha que vai dar algum problema pra ele, mas na verdade nunca acontece nada. Ele sempre tá conseguindo se safar ou busca alguma coisa pra burlar e pra não deixar aparecer que é ele que faz esses assassinatos. É, a gente não chegou a terminar de assistir Dexter, mas a gente gostou bastante, achei que valia a pena indicar aqui pra vocês. E assim, ele é sempre muito frio, né? E ele tenta manter uma dupla personalidade aí, pra mostrar que ele é uma pessoa normal, tem relacionamentos normais, mas na verdade ele é totalmente frio. Mas ao longo da série acontecem várias coisas e a gente super indica pra vocês assistirem. Fica a dica dessa coisa. Isso aí. Em nono lugar a gente colocou a série Arrow. Quem assistiu essa série fui eu, a Jana ainda não assistiu. Eu vou poder opinar. É a série, basicamente é uma série baseada em histórias em quadrinhas do Arqueiro Verde. A história começa contando quando ele sofreu um acidente no iate junto com a namorada dele na época e ele acabou ficando preso numa ilha. Ele passa cinco anos preso nessa ilha lá e ele tem que aprender a sobreviver e ele aprende diversas artes. Aprende a lutar, aprende a usar o arco e tal e cinco anos depois ele volta pra cidade dele. Então todo mundo achava que ele tava morto e de repente ele ressurge. Olha o amor. E como toda história em quadrinhos, quando ele aparece ele começa a ir atrás de vilões, ele começa a buscar bandidos, quem tem sempre um cartel dentro da trama. Mas uma coisa que eu gostei nessa série é que ela não fica de uma forma enjoativa como todas as outras séries que são de heróis, né? Que sempre acontece na série, sempre mostra aparecendo um bandido, de repente daí vem o mocinho, vai lá e acaba com o bandido e pronto, próximo episódio. Nessa série não acontece assim, ele sempre vai acontecendo a trama, os episódios vão casando muito bem e é nítido o crescimento de cada personagem no decorrer da série. Isso que é o que eu achei mais bacana. E eu gosto assim de filmes e seriados de histórias em quadrinhos, eu acho que eu iria gostar também. Eu acho também. A gente acabou de assistir o logo no cinema, então fica a dica também muito boa. Muito bacana. Mas pra lá, eu tô ficando excluída aqui, ó. Eu vou crescendo. Em oitavo lugar fica a série Ballers. Essa eu já gostei, gente, porque sabe com quem que é? Com o The Rock, gente. Cara, eu amo ele. Como não amar The Rock? Mas eu ainda não assisti. O Thiago, eu lembro que uma vez ele já tinha me indicado e eu tava pra assistir e não assisti, mas ele já amou. Então, quis indicar pra vocês, então vamos lá. A história da série é baseada na vida do Spencer Strasmoor. Então, rola de tudo nessa série voltada no meio do futebol americano. Realmente relata a vida deles como essa. A vida de ostentação, de muito luxo, de muita grana rolando. E ele também era um jogador de futebol americano. Ele acabou se afastando, se aposentando, mas pra não ficar longe desse meio, desse convívio, ele se torna um agente. O ator principal da série é o The Rock, do Annie Johnson. Então, a série toda, ela se desenvolve nesse meio, meio de ostentação, de luxo. E é muito bacana porque também nessa série acontece um crescimento gigantesco de todos os atores que estão na série. Acontece muito rolo, muita briga. Essa série começa a terceira temporada agora, nesse ano de 2017. A segunda temporada foi ao ar no ano passado, na metade do ano. E agora começa a terceira temporada. Vale a pena demais quem gosta desse meio de futebol americano, meio de esporte. Não precisa conhecer muito de futebol americano pra entender a série. Basta você gostar do ator e gostar de uma série boa, de assistir uma série boa. Já vou gostar, então. Então fica a dica aí pra quem quer assistir. Em sétimo lugar, vou falar sobre Pretty Little Liars, que é uma série, assim, mais de menina. Eu já tentei convencer o Thiago a assistir, não rolou. Mas eu adoro, gente. Assim, é uma série pra adolescentes, mas o que eu gosto é porque não é, assim, é uma série menininha. Envolve um pouco de suspense. São cinco amigas, que elas estão no colegial ainda, e uma delas desaparece. E aí, passa um ano e ela continua desaparecida. Só que as meninas, elas começam a receber mensagem de texto, falando sobre várias coisas da vida delas. Que só elas, entre elas, sabiam. E elas começam a desconfiar que a Alison, que é a que tá desaparecida, ela tá viva, sabe? Em algum lugar, tentando se comunicar com elas. E começam a acontecer várias coisas. Tem conflitos entre família, namorados, enfim. É super legal, eu gosto bastante porque surpreende bastante. Então, assim, cada série, cada temporada te surpreende de alguma forma, sabe? Toda hora você acha que aquela pessoa é a Ei, porque todas as mensagens é assinada como Ei. Só que elas não sabem quem é. Toda temporada você acha que alguém, e bem no fim, não é. E a série tem sete temporadas. Eu acho que tá na sétima, e eu acho que é a última. Eu tô na sexta temporada, e eu adoro, sou suspeita em falar. E eu indico, eu acho que homens, assim, tem um certo preconceito, porque ela é um pouco de menininha. Mas eu acho que rola super o namorado assistir junto. Eu ainda não consegui convencer o Thiago assistir junto, né? Mas quem sabe um dia eu consiga. Mas eu adoro, super indico. Eu sei que muitas leitoras minhas já assistem, amam, mas quem ainda não assistiu. Fica a dica. Em sexto lugar fica a série Mr. Robot. Ela teve oito indicações ao Emmy e ganhou seis, incluindo a de série revelação e melhor série de drama. Caramba, eu não assisti essa ainda não, tá? Porque senão eu vou poder opinar. Ela conta a história de um nerd, que é um programador. Ele trabalha numa empresa que é voltada pra proteção de outras empresas. Junto com isso, durante o dia ele tem essa atividade de trabalhar na empresa, e de noite ele é um hacker. Com o tempo, ele acaba aparecendo pra ele a F-Society. É um grupo de hacker que eles tendem a invadir justamente a empresa onde ele trabalha. Eles querem destruir esse mercado todo de proteção. O bacana da série é que o Ailer sofre de um transtorno antissocial. Então ele é um cara super fechado, como todo nerd. Então ele acaba sendo muito solitário. Mas no decorrer da série ele vai conhecendo outras pessoas também, conhece esse grupo de hacker. E ele acaba tendo um pouco de convivência com eles. Mas mesmo assim ele começa a ter umas crises sinistras. Não é necessário também conhecer muito de computador ou ter uma vivência muito grande com essa parte. E ser nerd também pra gostar da série. Pelo contrário, a série acaba abrangendo muita coisa. E literalmente a série te abraça e te prende. Eu acho que é uma série que vale muito a pena assistirem. E tem em quantas temporadas? Tá na segunda temporada agora. E tem no Netflix? Não tem no Netflix. Oxe, vida. Mas vale a pena baixar também. É uma série que eu aconselho demais, cara. Eu achei que quando eu comecei a assistir nos primeiros episódios eu achei que eu não ia gostar. Mesmo gostando bastante desse lado de computador e essas coisas assim. Eu achei que eu não ia gostar. Como normal de toda a série. No começo ela é muito chata. Mas no decorrer da série ela começa a desenvolver muita trama. Começa a desenvolver e acontecer muita coisa na série. É o que acaba prendendo e fazendo gostar muito da série. Eu tô muito ansioso esperando começar a terceira temporada. Porque eu tô louco pra assistir também. Em quinto lugar vou falar sobre Gossip Girl, né? Uma série também mais de mulherzinha. Tiago, tu assistiu os primeiros episódios, né? Lá na casa da mãe. Foi. Sim, eu assisti os primeiros episódios de Gossip e também de Pretty Little Liars também. Ah, mas Pretty foi bem pouquinho. Foi só os primeiros, igual o de Gossip. Não, Gossip foi mais. Gossip Girl é uma série que eu sempre gostei muito. Quando eu tava com o meu blog assim começando eu fiquei apaixonada. Porque envolve muito de moda, sabe? As meninas andam assim super lindas. Eu fazia até post no meu blog sobre os looks delas. Enfim, a série é sobre adolescentes que estudam na elite do Upper East Side em Manhattan, Nova York. Tem a parte luxuosa, ostentação, puro glamour. E tem o pessoal, o elenco da série que é mais assim humilde, digamos assim. Eles estudam no mesmo colégio, só que com bolsa. E aí a série começa com Serena Van Der Rootsen, que é a Blake Lively. Gente, que mulher maravilhosa. Eu amo ela. Começa com ela chegando na cidade, porque ela ficou seis meses afastada. Ela tava no internato, mas longe de todo mundo, todos os amigos. Ela simplesmente sumiu. Depois explico por que ela sumiu. Ela volta do nada. E aí tem as amigas dela, a principal amiga dela, a BFF, a Blair Waldorf. Aí tem o Nate, que é o namorado da Blair. Tem o Chuck Bass, que assim, ele começa como um cafajeste na série, mas depois você se apaixona, gente. Chuck Bass, assim, é a marca da série. Eu adoro. Tem o Lonely Boy, que é o Dan Humphrey. E mais outros personagens. Então, o nome, inclusive, aqui no Brasil, eu lembro que passava, se eu não me engano, na SBT. E o nome, em português, era a garota do blog. Daí imagina, né? Eu comecei no meu blog, era apaixonada. A série já terminou, se eu não me engano, foram seis temporadas. E eu super indico pra quem gosta desse mundo, assim, de moda, de ostentação. De curtir, né? Um passatempo legal de seriado, assim, mais de menininha. Eu acho que vocês vão gostar. Em quarto lugar, fica Ray Donovan. Essa é uma série que eu sou apaixonado. Ray Donovan, na verdade, ele é um cara que... Ele é especializado em consertar problema dos ricões de Los Angeles. Então, acontece tudo quanto é problema. No começo da primeira temporada, já acontece um assassinato envolvendo um jogador famoso. E apenas liga, o cara liga pra ele, falando que o que aconteceu, que teve uma menina, teve uma overdose no quarto dele. E lá vai o Ray com a equipe dele toda pra resolver também. É uma série que não se torna chata nunca. Ela tá na quinta temporada. Começa a quinta temporada agora, esse ano. As quatro temporadas primeiras, é impressionante como uma vai ficando melhor do que a outra. Na primeira temporada, eu já achei demais. A segunda temporada começou mil vezes melhor do que a primeira. Eu não assisti ainda essa série, também, não. O bacana da série é que ela não é só envolvendo esses ricões, os famosos de Los Angeles também. O Ray Donovan, ele não se dá bem com o pai dele. Então, o pai dele tava preso. E quando ele é solto, ele procura direto a família do Ray Donovan. E o Ray Donovan, isso começa a dar muito problema. Porque é uma coisa que ele não queria. Que o pai dele começasse a se envolver com a família e com os filhos. Então, aí, no decorrer da trama, o Ray Donovan vai ficando com a cabeça cheia de problema. Porque se não bastasse já os ricões, os famosos de Los Angeles, querendo consertar os problemas, ele ainda tem que resolver os problemas dentro de casa. Então, fica a dica de mais uma série. Infelizmente, ela não tem no Netflix. Mas é outra série que eu aconselho vocês a alugarem. Com certeza, tem em locadora também. Ou, se vocês têm a oportunidade de baixar a série, também fica... Tem! Dá pra assistir online também, né? Dá pra assistir online também. Tem muito canal aí na internet que tem os episódios disponíveis. Então, fica a dica aí pra vocês. Vale muito a pena também. Em terceiro lugar, Prison Break. Quem aqui nunca ouviu falar de Prison Break, né? Nossa, é super conhecida. Também passava na SBT, eu acho, uma época, né? Ou na Globo. Acho que foi na SBT mesmo que chegou a passar. É. Essa série, o Thiago assistiu e amou. E eu já tinha ouvido falar e gostaria de assistir. Ele falou, meu, eu adoro. É muito boa. Se você quiser, eu assisto de novo com você. E aí, a gente começou ano passado. E eu fiquei apaixonada. Assim, é uma série que o cara, o principal, é o Michael Schofield. Schofield. Então, ele é o principal. E o irmão dele acaba sendo preso injustamente. E aí, o Michael é super inteligente. Ele tem alguma... Como é que é? A doença que ele tem se chama baixa inibição latente. O que faz acontecer o quê? Normalmente, a gente olha algumas coisas e a gente acaba só vendo o aspecto dela, como ela funciona. Normalmente, como qualquer pessoa. Tu olha um abajur, tu vê que aperta um botão e a luz acende. A doença do Michael faz com que ele enxergue as coisas mais de dentro, mais profunda. Então, ele não enxerga apenas um abajur acendendo. Ele vê. Ele enxerga todas as ligações, os fios, a corrente passando. Então, isso aí acaba abrindo a cabeça dele pra muita coisa. E é onde ele usa na série também. É, ele é super inteligente, ele é engenheiro. E aí, o irmão é preso injustamente. E ele quer achar uma forma de tirar o irmão da cadeia. Então, ele arma, no primeiro episódio, um assalto num banco. E ele é preso. E vai pra mesma prisão que tá o irmão. E o irmão dele, ele tá preso na solitária. E vai pra cadeira elétrica, porque ele é acusado de ter... Ele é acusado de ter matado o irmão da presidente. Então, é por isso que ele tá na solitária e vai pra cadeira elétrica. Então, o Michael vai pra prisão e ele tenta armar. E aí, antes de o Michael ir preso, ele tatua em todo o corpo a planta da prisão, sabe? Porque ele foi o engenheiro da prisão. Ele foi um dos engenheiros da empresa que fez todo o projeto da prisão. Então, ele tinha acesso a essa parte da planta. E é onde ele tatuou toda a planta no corpo. Pra ele conseguir ter acesso e trabalhar na fuga do irmão. Aí, na primeira temporada, acontece bastante coisa. Eles ficam tramando, assim, essa fuga. E você não vê a hora que isso aconteça. Toda hora você pensa... É hoje, não é. Acontece alguma coisa ali. Mas, então, são quantas temporadas? São quatro temporadas. E aí, esse ano de 2017 vai ser lançada a quinta. Que, assim, eu acho que ninguém esperava quando terminou, né? Quando estavam acompanhando. Mas, eu acho que vai ser bem legal. Eu acho que nem os próprios produtores e os atores tinham conhecimento de que ia vir em uma quinta temporada. Conforme foi o desfecho da quarta temporada, né? E eu indico todo mundo assistir quem ainda não assistiu. Assista com seu namorado, com sua namorada. Eu acho que vale super a pena. Em segundo lugar, fica a série Sons of Anarchy. Essa série tem disponível no Netflix. E vale muito a pena. São sete temporadas, mas se deixar, tu assiste tudo num dia só. Porque vale muito a pena. A série é baseada num grupo de motociclistas, que são os Sons of Anarchy. E eles mexem com algumas atividades ilícitas, como tráfico de drogas, assassinatos e filmes adultos. O grupo de motociclistas é liderado por Clay Morrow e Jack Stellar. E no meio da trama acontece muita coisa, porque o Jack Stellar, ele quer se afastar desses negócios ilícitos. E começar a levar o grupo de motociclistas pra um caminho mais seguro. Um caminho onde eles param de ter tanto problema com a polícia. E com os outros grupos de motociclistas ao redor da cidade também. É uma série que também acaba prendendo demais. E você assiste do início ao fim, inclusive, esse a Jana assistiu também. A gente assistiu junto. É, assim, na verdade, eu não comecei a assistir com ele. O Thiago, ele ficou doente uma época e ele não conseguia andar, porque deu um problema na perna dele, enfim. E aí ele começou a assistir esse seriado. E aí, assim, eu pegava trechinho, sabe? Só que sempre que eu parava pra assistir, me prendia muito. E eu sempre falava, olha o que que aconteceu, quem é esse, o que que ele fez? Sabe aquela chata que chega no meio e quer saber toda a história? Então, eu era assim. E aí foi passando e eu comecei a ficar muito ligada, sabe? Comecei a assistir junto com ele. Realmente a série é muito boa, vale muito a pena assistir. Começou a assistir comigo, não, ela começou a pedir pra eu parar de assistir pra ficar esperando ela pra assistir os episódios. É, eu falei sobre essa série, inclusive, não se arrume comigo, que o Thiago tava assistindo os últimos episódios e eu tava agoniada, porque eu tava gravando e ele não tava me esperando. É uma série que prende demais, gente, vale muito a pena. Tu vai, vocês vão querer assistir do começo ao fim, não vamos pular nenhum episódio, é uma série que vale demais a pena assistir. Ainda mais porque tem no Netflix, fica super fácil, né? Ficar, agora no inverno fica fácil abandonar qualquer programa pra sair e ficar em casa assistindo. É, a gente super recomenda, assiste e depois conta aqui embaixo pra gente. Em primeiro lugar, qual série, então? Rufa os tambores! Em primeiro lugar fica Game of Thrones, gente. É uma série que ela ainda tá passando e é demais. Eu tô enchendo o saco da Jana pra ela assistir já, ela começou assistindo alguns episódios e já no começo ela não conseguiu parar de assistir. A série toda é uma adaptação dos livros de As Crônicas de Fogo e Gelo, do George Ariary Martin. E basicamente a série toda ela é uma briga por causa do Trono de Ferro, que na verdade são sete reinos dentro de... E pra ficar mais fácil de vocês entenderem, imagina o seguinte, imagina um colégio com sete salas e daí tem a diretora que manda em tudo. E cada sala de aula tem um chefe que também manda. A série é basicamente isso. E cada sala também tem um líder. A série é basicamente isso, são sete cidades e cada cidade ela tem um rei e pra governar todas essas sete cidades existe um rei lá que comanda em tudo. E na série toda então tem essa briga pelo Trono, é uma série mais medieval, mas ela não é dessas chatas, mas meio que documentário assim, ela não tem nada a ver com isso. É uma série que te prende demais. Todos os sete reinos eles são divididos por uma muralha e também fora da muralha acontecem umas coisas meio sinistras. Só quem assistir essa série aí vai saber do que eu tô falando. E todo mundo que assiste Game of Thrones fala super bem, são super viciados e normalmente eles falam que a primeira temporada é mais parada, né? Que depois começa a ficar mais legal, assim. A primeira temporada eu acho que é na verdade onde tu tá conhecendo cada um dos personagens, cada ator, conhecendo a identidade de cada um, conhecendo as famílias também que tem, né? Como na época medieval existem as famílias, são muito fortes os nomes de cada família. Então na primeira temporada, principalmente nos primeiros episódios, ainda é uma coisa mais monótona, mas é onde tu acaba conhecendo cada personagem e tendo um conhecimento aí de como que vai rolar essa trama. Eu já tô com raiva daquela loira lá. Acontece muita coisa, a Jana ficou meio indignada em um episódio aí que aconteceu. Eu não queria mais assistir, eu saí meio que chorando, assim, e não queria mais assistir. Mas gente, vale muito a pena, cara. Game of Thrones é uma série sinistra. Vão ser nove temporadas, vai sair a sétima temporada agora, no final do ano. Todo mundo que já assistiu as outras seis tá louco esperando sair a sétima temporada, que só vai sair no final do ano. A série é tão sinistra que eles adiaram a estreia da sétima temporada pra eles conseguirem pegar o inverno real mesmo da cidade onde eles gravam. Eles adiaram a estreia por conta das gravações que eles tiveram que adiar pra poder pegar o inverno verdadeiro mesmo, pra trazer mais realidade aos episódios. É uma série também que vai te prender do início ao fim. Eu fui um que eu fui baixando os episódios todos, eu não conseguia parar de assistir, eu já virei noite assistindo Game of Thrones, porque eu queria saber o que que acontecia no próximo episódio. É uma série que prende demais, porque sempre quando tu acha que tem um personagem principal que é impossível dele morrer, acontece dele morrer no final da temporada. Se você já assistiu, comenta aqui embaixo e pode concordar comigo que... Que? 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 É muito boa. É muito boa, vale muito a pena e indica pra todo mundo. Quando eu sou um que eu sou louco, quando alguém começa a comentar de sério, eu já saio indicando Game of Thrones, porque é uma série que eu sou apaixonado também. Não, daí a gente falou, ah, vamos colocar de 10 a 1, né, a sequência. Aí ele falou, não, primeira Game of Thrones. Tá bom, né? Mas é isso, gente. A gente espera que vocês tenham gostado aí desse vídeo diferente. Não esqueçam da nossa meta de 15 mil likes. Se vocês gostam de vídeos assim, deem muito like, que daí eu trago também mais o Thiago pra contar um pouco mais. Comentem bastante aí embaixo se vocês concordam. Lembrando que isso aí foi um top 10 que a gente fez das séries que a gente já acabou assistindo. É muito mais eu do que a Jana, né, porque eu sou um viciado em séries. E é assim, de acordo com os nossos gostos. É claro que existem muitas outras séries e outras que a gente ainda não assistiu. Então comentem aí embaixo se você já assistiu uma série, assim, sensacional que a gente não citou aqui. Comenta aqui que a gente vai amar saber o Thiago mesmo. Vai ficar avisado. Se o vídeo tiver um retorno bacana aí, a gente pode começar a buscar algumas séries. Eu sou um que eu sou apaixonado e pra buscar série comigo mesmo, então... E é isso, gente. Não esqueçam de se inscrever no canal também, que é super importante. A gente tá quase chegando no milhão, mas falta um pouco. Então indica, compartilha o canal com todo mundo. Se você tá assistindo, se você chegou agora, não esqueça de se inscrever, tá? É super, hiper, mega importante. Inscreve aí, galera. Isso aí, tá rolando. Jana todo dia, com vídeos todos os dias no mês de março. Sempre é o meio-dia, tá? Então eu tô sempre te esperando por aqui. E é isso. Obrigada, amor, por ter participado. Amém. Amém. Gostei bastante. Então é isso, gente. Um beijão enorme. Tchau. Tchau. Tchau.